E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G22. A dica é sobre como você conectar e usar um teclado USB aí no seu smartphone. Você pode conectar qualquer teclado aí usado em computador ou notebook no seu smartphone. Basta que você tenha aí um adaptador OTG, que é esse pequeno adaptador aqui. Você tem ele de outros modelos também, alguns tem até um cabinho um pouco maior, outros são até menores que esse, mas eles fazem a mesma função. Em uma ponta tem o conector tipo C, na outra ponta o conector para USB, que é assim que você vai fazer. Então você vem no seu smartphone aqui, conecta essa portinha aqui do OTG e a outra parte USB desse modelo aqui do teclado. É desta marca, mas funciona com outras marcas também. Basta com que você vá ali agora e conecte a porta USB no seu OTG. Quando você conecta ele já alimenta essa função, a luzinha já subiu ali, a luzinha que vai mostrar o teclado numérico, a luzinha que vai mostrar que ele está com letras maiúsculas, ele já ativa normalmente aqui. As teclas de navegação funcionam muito bem, muito rápido. Se eu abrir aqui um aplicativo, por exemplo, o YouTube, ele vai deixar eu navegar normalmente com as setas de navegação. Vou clicar aqui na lupa, vou pesquisar aqui pelo nosso canal, só digitando Ederson William, já vem o nosso canal Descomplicando Ederson William e nossos outros canais também. Aproveitando, se você não for inscrito neles, já se inscreva. O Informaticom Ederson William, o Rapptech Ederson William, todos os nossos canais tech. Vou clicar aqui em Descomplicando e olha o que eu consigo fazer com a tecla de navegação. Vou descer, aqui ele está descendo o conteúdo ali, normalmente na parte dos vídeos. Vou subir essa parte aqui também, olha que legal, está subindo, subindo, subindo. Vamos agora na parte para o lado direito, já estou em vídeos, descendo na tecla de navegação de novo, subindo. Vamos ali para Playlists, Comunidade. Aqui em Canais, onde você também confere canais parceiros, assim como nossos outros canais. Aqui em Canais que eu indico, bem legal também essa parte aqui, só com as setas de navegação. Você ainda pode também vir aqui e pesquisar digitando rapidamente. Se eu vier aqui na parte da lupa e pesquisar, olha o que vai acontecer. Vou digitar aqui nosso nome, Ederson, e depois eu vou dar um espaço. Ederson, vou digitar um espaço. Posso ligar a Caps Lock e digitar agora em letra maiúscula. Vou deixar aqui, olha, mais próximo essa parte do que eu estou digitando ali na tela. E temos aqui também a parte da digitação, que agora ela vai aparecer em letra maiúscula. Ederson, William. Em letra maiúscula consigo apagar normalmente com a tecla Backspace. Consigo posicionar aqui para o lado, para o cantinho e também apagar com a tecla Delete. Tudo isso aqui funciona muito bem com o teclado aqui. Eu consigo digitar muito mais rápido usando essa função de um teclado conectado aqui no celular. Clicando em Enter, ele já vai pesquisar aqui pelo nome. Já encontrou rapidamente de novo aqui. Rápido e fácil eu consigo usar esse teclado aqui no meu celular. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.